DJ J. Tijolada, J. Tijolada do Brasil, o número 1 da galera, DJ J. Tijolada do Brasil, J. Tijolada do Brasil, o número 1 da galera, o número 1 da galera. Não há amor, não há amor para encontrar Não há paz de mim DJ J. Tijolada do Brasil J. Tijolada do Brasil O número um da galera Para encontrar um lugar de restante Para encontrar um lugar de restante Mas não há amor Não há amor, não há amor para encontrar DJ J. Tijolada do Brasil O número um da galera DJ J. Tijolada do Brasil J. Tijolada do Brasil O número um da galera No lugar de encontrar Não há paz de mim DJ J. Tijolada do Brasil O número um da galera DJ J. Tijolada do Brasil J. Tijolada do Brasil O número um da galera O número um da galera DJ J. Tijolada do Brasil O número um da galera DJ J. Tijolada do Brasil DJ J. Tijolada do Brasil O número um da galera DJ J. Tijolada do Brasil J. Tijolada do Brasil J. Tijolada do Brasil O número um da galera J. Tijolada do Brasil 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 J. Tijolada do Brasil